Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus fez uma série de promessas àqueles que aceitam a salvação oferecida por Ele. Além de estarem com Deus para sempre, terão o direito de comer da árvore da vida, que significa receber vida eterna. Outra promessa é que os salvos se sentarão no trono de Deus e farão par do governo do universo. Um privilégio que Lúcifre quis conquistar por meio da rebelião e mentira. Tudo isso será concedido aos servos verdadeiros, aqueles que são fiéis a Deus. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus. Obrigado. 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 O que é isso?